Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos capítulo 6, capítulo 6, versículo 35 diz, e como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, o lugar é deserto e o dia está muito adiantado, despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não tem o que comer, ele porém respondendo lhes disse, dá-lhe voz de comer, e eles disseram-lhe, iremos nós e compraremos duzentos dinheiros de pão para lhes darmos de comer, e ele disse lhes quantos pães tendes, e de ver, e sabendo-o, eles disseram, cinco pães e dois peixes, e ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. Amém? Tomem vossos assentos, por favor. Todos vocês sabem que Jesus fez duas multiplicações de pães e peixes. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus fez duas multiplicações. O que existe de diferente entre as duas multiplicações? A primeira multiplicação alimenta cinco mil homens, fora mulheres e crianças. A segunda multiplicação alimenta quatro mil homens, fora mulheres e crianças. A primeira multiplicação, sobram doze sextos. A segunda multiplicação, sobram sete sextos. A primeira multiplicação, são cinco pães e dois peixinhos. A primeira multiplicação, quem dá o alimento para ser multiplicado, é um garoto. Na segunda multiplicação, são os discípulos. O que existe de igual, nas duas multiplicações, é o lugar. Tanto a primeira, quanto a segunda multiplicação, a Bíblia diz que ela aconteceu num lugar deserto. O texto que nós acabamos de ler, escrito por Marcos, diz que o lugar era deserto e que o dia estava já muito adiantado. E neste lugar deserto, a multidão foi para lá, atraída por Jesus. A multidão foi parar neste deserto, porque seguira a Jesus. A multidão se encontrava no deserto, porque foi no intuito de estar perto de Jesus. E o milagre da multiplicação, aconteceu num lugar chamado deserto. É preciso que você compreenda que o lugar deserto é o palco preferido de Deus para fazer milagres. Se você, por algum momento, está se sentindo num deserto, se você, por algum instante, ou por alguns meses, ou por alguns dias, está se sentindo no deserto, É preciso que você descanse, seu milagre está pertinho de acontecer. Porque se tem um lugar que Deus mais fez milagre, foi num lugar chamado deserto. Agora, neste lugar deserto, aonde Jesus fez esta multiplicação, destacamos quatro personagens, que estão envolvidos, que fazem parte deste milagre poderosíssimo de Jesus. O primeiro personagem é Jesus, o segundo personagem são os discípulos, o terceiro personagem, a multidão, e o quarto personagem que se destaca é o garoto que tem o lanche. O que consideramos, nesses quatro personagens? O primeiro personagem a se destacar é Jesus. E o que temos para considerar, neste personagem chamado Jesus, neste lugar deserto? Se você ler o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo de número 6, e o versículo 5 e o 6, vocês vão ver que João está narrando, João está falando, a respeito do mesmo milagre, da mesma multiplicação dos pães e peixes. João está narrando, João está narrando, essa criança tira a minha atenção, se ficar andando para lá é para cá. João está narrando, a respeito da mesma multiplicação, que Marcos descreveu. Só que João escreve de uma visão diferente. A Bíblia diz, aqui no capítulo 6, e o versículo de número 6, e o 5, melhor dizendo, Então Jesus levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, Onde compraremos pão para estes comerem? Olha o verso 6, mas Jesus dizia isto somente para experimentar, porque Jesus sabia o que ia fazer. O que se destaca e que se considera, neste primeiro personagem chamado Jesus, num lugar deserto? Jesus sabe o que vai fazer. Se você foi atraído para o deserto por Jesus, você pode glorificar a ele. Porque Jesus não é alguém que nos leva para o deserto, ou como se fosse um neófito. E agora está todo descabelado, desesperado, sem saber o que vai fazer. Jesus, neste deserto que você está, ele sabe o que vai fazer. Jesus não só sabe o que vai fazer, como sabe como fazer, e a hora que vai fazer, e do jeito que vai fazer. Jesus não perde o controle da situação. Jesus não se apavora, Jesus não se desespera, Jesus sabe como fazer, para te dar vitória, neste deserto que você está atravessando. Então, há de considerar que o primeiro personagem sabe o que vai fazer. E o segundo personagem, pastor, o segundo personagem são os discípulos. E eles disseram, iremos nós, com duzentos dinheiros para comprarmos de pão, para darmos a estes para comerem? Veja que diferença. Enquanto Jesus sabe o que vai fazer, os discípulos têm apenas uma ideia do que vai ser feito. É possível que você se assemelhe aos discípulos? Como, pastor? Enquanto Jesus sabe o que vai fazer, você tem apenas uma ideia do que vai ser feito. E é errado, pastor? Claro que não. Você é ser humano. Você tem que pensar. Você tem que conjecturar. Você pode imaginar. Os discípulos, então, tinham apenas uma ideia. Já sei, mestre. Iremos nós, com duzentos dinheiros que temos, e compraremos pães para darmos a este povo para comer. Eles tinham apenas uma ideia. O lugar era deserto. A noite estava chegando. O dia estava indo embora. Então, eles pensaram em comprar pão para alimentar a multidão. Eles tinham apenas uma ideia. Talvez você esteja assim. Você tem apenas uma ideia. Você está apenas imaginando. E aí, como a tua mente é fértil, você até desenhou um mapa, escreveu direitinho, colocou debaixo do joelho, e orando disse, ó Deus, se tu obedecer como eu escrevi, vai dar certo. Se o senhor obedecer o mapa que eu desenhei, não tem erro. Meu querido, eu vim aqui lhe dizer, para você pegar este mapa e rasgá-lo, pelo amor de Deus. Faça picadinho deste mapa e jogue na lata do lixo. Porque neste deserto, você tem apenas uma ideia do que vai ser feito. E Deus não cabe aqui dentro da minha mente. Deus não cabe dentro da sua mente. O dia que Deus couber dentro da mente do homem, ele vira um Deus pequeno, menor do que a criatura. Deus é para além do que pensamos. Deus é para além do que imaginamos. Enquanto você tem apenas uma ideia de como vai vir tua vitória, prepare-te. Deus vai te surpreender. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. No capítulo 15 do Gênesis, o Abraão está conjecturando. O Abraão está pensando. O Abraão está imaginando como vai ser o futuro. Quem vai ser o herdeiro, para quem ele vai deixar a sua herança. Aí Jeová brada e diz, Abraão, vem aqui para o lado de fora. Que eu vou te mostrar quem eu sou. Aleluia. E quando o velho chegou do lado de fora, Jeová disse, olha para cima e comece a contar as estrelas, se é que as pode contar. Abraão disse, não posso, Senhor. Não tem como. Pois é. Então, meu filho, escuta o que eu vou lhe dizer. Assim será a tua posteridade. Oh, glória a Deus. Abraão imaginava quem seria o herdeiro. Abraão imaginava quem iria herdar. Deus surpreendeu e disse, tua família será como as estrelas do céu. Glória a Deus. É preciso sair de dentro da pequenez da nossa tenda. Por quê? Porque a promessa de Deus não cabe lá dentro. Deus tem muito mais para te oferecer. Deixa eu usar uma linguagem para você entender. Se você tem o hábito de trazer um fusquinha para a igreja, para encher o bagageiro dele de bênçãos, você está trazendo o carro errado. Quero usar uma linguagem alegórica. Traga uma carreta de 18 pneus. A maior possível. Porque neste deserto, Deus vai te surpreender. Aleluia. 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 Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Jesus sabe o que vai fazer. Os discípulos tinham apenas uma ideia. Aí tem o terceiro personagem. Quem? A multidão. E a multidão, pastor? Coitada. Essa não tinha ideia nenhuma. A multidão só sabia de uma coisa. Foi para lá porque seguiu Jesus. Estava ali atrás de Jesus. Se encontrava ali porque queria Jesus. Foram parar ali porque queriam ouvir Jesus. Estavam ali interessados em Jesus. A multidão não tinha ideia nenhuma. É possível que você se assemelhe com a multidão. Como, pastor? Foi seguindo Jesus. Foi seguindo Jesus. Foi seguindo Jesus. Foi seguindo Jesus. Quando olhou, estava no deserto. E agora, irmão? Você está no deserto. O que você está fazendo aqui? Eu vim atrás dele. Como você veio parar aqui? Pergunte a ele. Como você se encontra nessa situação? Eu vim atrás dele. Eu larguei tudo por ele. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Eu renunciei tudo por ele. Eu larguei tudo por ele. Eu abandonei tudo por ele. Ele veio para cá. Eu vim atrás. Se ele sair daqui, eu vou atrás. Se ele for para lá, eu vou atrás. Mas você está no deserto. Estou no deserto porque estou servindo e seguindo a Jesus. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. E sabe o que ele diz? Para as pessoas que assim fazem. Ele diz. Não há ninguém nesta terra, nesta vida. Que largue pai ou mãe por amor a mim. E me siga que não receba cem vezes mais nesta vida. E por fim, a vida eterna. Você está no deserto porque foi seguindo Jesus. Precisa de uma porta aberta. Fica tranquilo. Se você segue Jesus, ele vai abrir. Precisa de uma grande vitória. Entrou no deserto por causa dele? Ele vai prover uma mesa no deserto. Para receber nesta noite. Jesus não te leva para o deserto para te matar. Ele te leva para o deserto para te abençoar. O primeiro personagem sabe o que vai fazer. O segundo personagem tem apenas uma ideia. O terceiro personagem não tem ideia nenhuma. O quarto personagem, o garoto. E o garoto pastor? O garoto sabia quem sabia o que ia fazer. Como? O garoto sabia quem sabia o que ia fazer. Por que? Jesus disse assim. Quantos pães tem, diz. E de ver. Ainda não havia ninguém apresentado lanche nenhum. Mas Jesus mandou que eles fossem ver. Depois no final eu digo. Por que Jesus mandou eles olharem quantos pães tinham? E em meio a esta procura. O garoto se apresenta. Com apenas cinco pães e dois peixes. Agora preste bastante atenção. O que leva uma pessoa. Com cinco pães e dois peixes. Que é um lanche para ele. Só dá para ele. Porque cinco pães e dois peixes. Só dá para uma pessoa. O que leva esta pessoa. Este garoto. A abdicar-se do seu lanche. E entregá-lo na mão de Jesus. O que impulsionou este garoto. A pegar o lanche. E entregar nas mãos dos discípulos. Para os discípulos entregar a Jesus. O que foi que levou este menino a fazer isto? Meu filho. Este garoto não estava ouvindo. Nada mais, nada menos. Do que o maior dos pregadores. Este garoto estava ouvindo. Nada mais, nada menos. Do que Jesus de Nazaré. O pregador dos pregadores. E daí pastor? E daí? Você não pode vir para a igreja domingo. Ouvir Jesus falar. Vem segunda. Ouve Jesus falar. Vem quarta. Ouve Jesus falar. Vem sexta. Ouve Jesus falar. E ainda retém o pouco que você tem. Vais viver para sempre com cinco pães e dois peixes. Quando você ouve Jesus falar. Você acredita no impossível. Quando você ouve Jesus falar. Você acredita no absurdo dos absurdos. Você não pode ouvir Jesus falar. E voltar para casa com cinco pães e dois peixinhos. Você não pode ouvir Jesus falar. E vir para a igreja com cinco pães e dois peixinhos. Voltar para casa com cinco pães e dois peixinhos. E a tua vida não há uma mudança. Nesta noite eu profetizo sobre a tua vida. Aleluia. 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 Oh glória a Deus. Oh glória a Deus. Oh glória ao nome de Jesus. Como é isso pastor? Deixa eu te explicar. O milagre aqui. Não é milagre de trazer a existência o que não existe. Ora. Se o milagre fosse. De trazer a existência o que não existe. Era só tocar na rocha. E dizer a rocha. Jorra água. Não havia água. A água jorrou. Mesmo Moisés ferindo. Trazer a existência o que não existe. É acordar de manhã. E o chão está forrado de maná. Não existia. Mas Deus fez cair do céu. Isso é trazer a existência o que não existe. Agora. Multiplicação. Não é trazer do nada. Para que haja uma multiplicação. É preciso ter alguma coisa. Por que? Porque é muito simples. Quer ver? Seria aritmética. Nada vezes nada. Quanto é? Porque nada. Não multiplica. Nada é nada. Ninguém multiplica nada do nada. Nada vezes nada. É nada. Para que haja multiplicação. É preciso que exista já um pouquinho. E esse pouquinho. Seja liberado. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Quando Elias chegou em Serepta. Ele disse. Por favor. Me dê água. Quando a viúva foi buscar água. Ele disse. Me dá comida também. Ela disse. Tua serva. Não tem comida para te oferecer. Eu vim buscar. Dos gravetos. Dos cavacos de pau. Pela quantidade da lenha. Que eu vim buscar. Você pode imaginar o tanto de comida que eu vou fazer. Vou fazer a última refeição. Comeremos. Eu e o meu filho. E depois morreremos. E crente. Para ganhar a vitória. Na prova. Ele entra mais na prova ainda. Aí o Elias disse. Vai morrer não. Como? Vai morrer não. Como eu vou morrer? Segura agora a viúva. Manda. Faça primeiro para mim. Como é que é? Faça primeiro para mim. A viúva faz o bolinho. Olha para o profeta. Olha para o filho. O estômago ronca. Olha para o filho. Olha para o profeta. Olha para o profeta. Olha para o filho. O estômago ronca. Ela disse. Se eu comer. Morro eu e o filho. Mas se eu der para este homem. O bolinho que eu fiz. Oh glória ao nome de Jesus. Dando o bolinho para o profeta. Diz a Bíblia. A Bíblia é muito linda. E comendo ele da comida. Depois disse. Vai. Porque não vai faltar. O azeite na botija. E a farinha na panela. Até que haja chuva. Em Israel. Escolha hoje. Morre com o pouquinho que tem. Ou abre mão do pouco que tem. E volta para casa com o celeiro abastecido. Lembra da viúva? A viúva de Eliseu. Ela disse. Meu senhor. Meu marido era crente. Era do reteté. Machava com varão e tudo. Sapateava no fogo. Adquiriu algumas dívidas. Morreu. Não teve como pagar. E agora quer os nossos filhos como pagamento. Eliseu disse. Eu também estou duro. Não tenho nada. Você não tem nada. Declara-lhes o que tu tem para eu te ajudar. Tua serva não tem nada. Nada vezes nada. Eliseu disse. Se você não tem nada. Eu também não tenho. Aí ela disse. Ah. Não sei. Fala mulher. O que você lembrou aí? Uma botija. Com pouco de azeite. Ora cala machuria. O Deus está querendo só um pouco. Só um pouco. Só um pouco. Abra mão do pouco que você tem. Que a tua casa vai transbordar. Das bênçãos de Deus da tua vida. Recebe. Recebe. Então. Nós temos cinco pães. E nós temos dois peixes. Virando a pasta da minha Bíblia. Eu vou ler o verso 42. Está escrito que todos comeram e ficaram fartos. Eu leio o 43. Está escrito que levantaram doze cestos. Quantos cestos? Doze. Quantos discípulos Jesus tinha? Doze. Vocês são mineiros e mineiro. É bom de conta. Doze discípulos, doze cestos. Então vamos dividir. Doze discípulos, doze cestos. Doze cestos dividido para doze discípulos. Vai dar quantos cestos para cada? Um. Mas nós temos uma defasagem nos elementos. Como? Nós temos cinco pães e dois peixes. Cinco mais dois. Sete. Para doze. Cinco. Nós temos cinco pães e dois peixes. Cinco mais dois. Sete. De para doze. Faltam cinco. Aí o texto diz. É Jesus. Está na Bíblia. Pegando o pão. Partiu. Está escrito que ele partiu. Quando ele vai falar. Do fermento dos fariseus. Ele usa esse texto. Essa passagem ele diz assim. Vocês não lembram quantos pães eu parti na multiplicação? Os discípulos dizem cinco. Porque ele só parte os pães. Então ele pega os pães e parte. Por que partiu só os pães? Porque milagre não vem para quem quer ficar inteiro. Não há milagre para crente inteiro. É igual fogo para pegar na lenha. Lenha inteira não pega fogo. Tem que rachar. Ah pastor. Eu sou assim mesmo. Vai ficar sem milagre a si mesmo. Porque se tem uma coisa que Deus não rejeita. É um coração contrito. Oh glória ao nome de Jesus de Nazaré. Mas eu estou com medo de ir na casa do oleiro. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não tenha medo. De ir na casa do oleiro. Porque na casa do oleiro. Você não vai encontrar lixeira. Você não encontra na casa do oleiro. Alguém com uma pazinha de lixo na mão. Uma vassoura varrendo o caco de vaso. Para jogar na lata do lixo. Lá. Todo vaso que se quebra. Na mão do oleiro. Ele amassa novamente. Aleluia. E faz outro vaso. E se porventura se quebrar. Ele amassa novamente. E faz outro vaso. Bastou de se quebrar novamente. O oleiro é paciente. Ele amassa de novo. E faz outro vaso dos mesmos cacos. E se se quebrar novamente. O oleiro não lança fora aquele que vem a ele. Ele amassa novamente. O que determina. É o tempo de forno que cada vaso vai levar. Uns queimam demais. É a necessidade. Outros queimam já. Uma intensidade menor. É a necessidade. É a necessidade. Do tempo de forno que cada um tem. Como é isso pastor? Vocês lembram da mulher que chegou. Onde Jesus estava jantando. Foi por trás dele. Levantou os vestidos de Jesus. E tacou-lhe beijo nos pés. Aquele pé empoeirado. Molhou com um guento. Secou com o cabelo. Beijou. Molhou com lágrimas. Misturou com um guento. Pensa. Na bagunça que ela fez. Na linguagem para você entender. Aqueles pés com o pé cheio de cabelo. Ela beijou, beijou. Ou o fariseu olhou e disse. Se esse fosse o profeta. Só pensando. Saberia quem é esta mulher que está fazendo isso com ele. Jesus não precisa que ninguém fale para ele saber o que vai falar. Basta você pensar e ele já sabe. Porque a Bíblia disse que antes que houvesse uma palavra na minha boca. Tu, Senhor, sabe. Jesus disse. Irmão. Era uma vez. Dois. Devedores. Um devia mais e um devia menos. Não tendo como pagar. O credor perdoa a dívida de ambos. Qual desse era mais grato? Por certo. Aquele que devia mais. Jesus disse. Julgaste bem. Você sabe julgar. Eu, Senhor. Porque você está preocupado com o culto. Que esta mulher está me prestando. Desde a hora que ela chegou aqui. Eu entrei na tua casa. Tu não me saudou com o ósculo santo. E esta mulher, desde quando chegou. Não para de beijar meus pés. Tu não me deu azeite. E ela trouxe um guento puro. Tu não me trouxe água para lavar as mãos. E ela me lava os pés com lágrimas. E ainda seca com os cabelos. Sabe qual é o problema, Simão? É que tu está preocupado com o louvor dela. Está preocupado com o culto que ela está me prestando. E sabe por que ela está fazendo isso? Porque ela tem uma dívida grande. Na verdade, todos nós devemos. É que muitos ficam preocupados com a adoração do outro. Não tem tanto poder assim na igreja. Para que ele está dando tanta aleluia. Você não sabe qual era a dívida que ele tinha? Esse hino não é nem tão bonito assim para aquela irmã estar chorando. Você não sabe qual era a dívida que ela tinha. Na primeira oração, aquele jovem já está bradando em línguas estranhas. Nunca vi isso. Você não sabe qual era a dívida que ele tinha. Você não sabe se ele não conseguia ficar dois dias sem cheirar três papelotes de cocaína. E não tinha casa de recuperação que conseguiu dar jeito. Mas um dia ele encontrou Jesus. E Jesus libertou ele. Você não sabe que aquela irmã que chora o culto todo. Não conseguia ficar sem um homem, duas, três homens por semana. E hoje ela é casada, tem um marido só e tem família constituída. Glória a Deus. Na verdade, todos nós tínhamos uma dívida. Ingrata é aquele que não reconhece que a dívida foi paga. E chega no culto, não dá um aleluia, não dá um glória a Deus. E ainda critica quem veio adorar. Ei, meu filho, Jesus perdoou. Tem que partir. Tem que quebrar. O pão tem que ser partido. Ele não parte os peixes. Partindo os pães. Está escrito. E repartindo os peixes. Ele não parte os peixes. Duas razões pelas quais ele não parte os peixes. Razão número um. Peixe na Bíblia é salvação. E salvação não se vê em pedaço. Ele não dá salvação pela metade. Ele não vai pegar a salvação e te dar. Vou te dar um pedacinho. Empresta o corpo para o diabo e me dá a alma para mim. Você não pode dar o espírito para Deus e a alma para o diabo. Você não pode dar o corpo e o espírito para Deus e a alma para o diabo. Você não pode dar a alma e o espírito para Deus e o corpo para o diabo. Deus quer o teu corpo A tua alma E o teu espírito Oh glória ao nome de Jesus de Nazaré Como alma serás salvo Com o espírito adorarás ao seu Deus E com o corpo morada do Espírito Santo de Deus Você pode levantar a tua mão e adorar a ele Segunda razão por qual ele não vai partir os peixes Porque o peixe é pequeno E você não serve o peixinho pequeno partido Você serve o peixe grande partido em postas Mas o peixinho pequeno Se você partir um peixinho pequeno para me servir Você vai favorecer a outro e desfavorecer a mim Ou vai favorecer a mim e desfavorecer a outro Porque você vai partir um peixe pequenininho Você dá parte da cabeça para um O cara só vai comer a cabeça Você vai dar parte da calda para o outro Ele vai comer a carne E o pedaço da calda Então Jesus não vai desfavorecer o peixinho inteiro Jesus vai servir o peixinho inteiro Por quê? Porque o peixinho inteiro você escolhe por onde quer começar a comer Sabe o que Jesus está falando? O milagre quem faz é ele Mas ele te dá o privilégio de você escolher por onde Você quer que ele comece o milagre na tua vida Se você disser Eu quero que tu comece o milagre na minha vida ministerial Ele diz Eu começo Eu quero que tu comece o milagre nos meus parentes de longe Eu começo Eu quero que tu comece o milagre na minha vida sentimental Eu começo Eu quero que tu comece o milagre dentro da minha casa Da minha família Ele começa Eu quero que tu comece o milagre no meu casamento Ele começa Eu quero que tu comece o milagre nos meus projetos Ele começa Recebe porque ele vai fazer Repartindo os peixes Agora os cestos estão Cada um com o elemento E ele disse assim Agora faça a multidão se assentar Em grupos de cem de cinquenta Sobre a erva verde Sabe o que Jesus está dizendo? Coloque a multidão no lugar certinho Mas por que isso pastor? Porque a Bíblia diz que quando ele sai do barco Está escrito assim E olhando a multidão teve compaixão dela Porque eram como ovelhas que não tinha pastor O milagre só vai acontecer por causa da multidão O milagre vai acontecer porque ele sentiu compaixão Então ele diz Manda a multidão colocar essa multidão sentada em rosto de cinquenta Por que? Porque milagre não cai como chuva Está chovendo milagre Pega o seu Mentira Está chovendo milagre Não, não, não Milagre quando vem Tem endereço Certo Milagre quando acontece Tem endereço certo Por que a multidão vai se assentar em rosto de cem de cinquenta? Porque a multidão é o alvo Se tem alguém aqui precisando de um milagre Você é o alvo Oh glória ao nome de Jesus de Nazaré Quando você determinou no seu coração Vou adorar ao Senhor Vou buscar minha vitória Vou louvar a Deus Jeová chegou em você e pintou um alvo Você é o alvo Você está sentado sobre a erva verde Organização Deus é um Deus ordeiro Deus não é um Deus de bagunça Deus não é um Deus que vira tudo do lado do avesso Deus é um Deus que trabalha com orde e decência Oh glória ao nome de Jesus de Nazaré Se tem uma das coisas que eu mais gosto Quando eu pego o microfone para pregar É quando eu ouço o pastor da igreja me dizer Ou me falar Pastor Até tal hora O que eu mais não gosto de ouvir é O Senhor aqui sabe Eu não sei de nada Tudo tem ordem O que eu mais gosto é quando alguém fala Vai até tal hora pastor Amém Por quê? Porque Deus não trabalha no meio da bagunça Oh glória ao nome de Jesus de Nazaré Agora se ele quiser pegar este culto aqui E virar até três da madrugada E ninguém pode falar nada Aí é ele Mas a ética é a ordem É a ordem É a ordem Porque Deus é soberano Você pode adorar a ele Oh glória ao nome de Jesus Aleluia Aleluia Olha aí o que eu vejo De crente Precisando entender isto Nas redes sociais Eu escuto uma bagunça E eu vejo os comentários Isso é que é Deus Olha como Deus brada Teve um que falou Um cúmulo do absurdo Bastou? Se um pregador estiver pregando E Deus quiser bradar Lá no meio usando alguém Profecia de brada Porque ele é Deus Eu digo Não é Por quê pastor? Porque Deus já está falando lá pela palavra Ó o espírito do rei da glória Ó o glória ao nome de Jesus De Nazaré Você quer marchar? Marche Você quer saltar? Salte Você quer pular? Pule Mas entenda o que Deus está falando Para a tua vida Para você crescer na graça E no conhecimento Você pode adorar o nome de Jesus De Nazaré? Ordem 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 Aleluia Ordem Sentado em rampos de 50 E agora? Aí Jesus disse Pode distribuir Agora presta atenção Jesus poderia ter pego os dois pães E transformados em duas baleias Peixinhos Transformem-se em duas baleias temperadas e assadas Ele é maravilhoso? Pães Transformem-se em uma montanha de pão Maravilha? Isso não é multiplicação Isso não é multiplicação O que é multiplicação? Multiplicação é o pouco que você tem Sendo insuficiente Na mão de Deus Dá e ainda sobra Oh glória a Deus Quer a maior prova? A mesa do dizimista Como é isso pastor? A irmã está fazendo a comida Chega uma visita inesperada Ainda faz uns cinco E fulano me afalou nada Ai meu Deus E agora? Joga água no feijão Puxa a salada Arranca, descongela Não sei o que Joga pra lá Vai no micro-onda Acende o fogo Senta pra comer Quando acaba de comer Nem precisava ter feito Sobrou demais Sabe por quê? Porque o cortador não vai lá O migrador passa longe O gafanhoto voa a distância Ou glória ao nome de Jesus O dízimo Protege e multiplica o que você tem O dízimo não traz do nada a existência O dízimo protege e multiplica o que você tem O que traz do nada a existência É a oferta Essa sim A oferta Ela tem poder de trazer do nada Aquilo que você precisa E oferta Já estou encerrando Oferta é Uma das maiores demonstração De amor De um fiel Crente a Deus O que é isso, pastor? É Eu amo ao Senhor Eu adoro meu Deus Eu não vivo sem Ele Mas na hora da oferta Você pega A menor cédula E a moedinha Tendo o melhor pra dar Você não ama Nada Teu amor É só de palavras É um silêncio essa hora É um silêncio Começa o rimo Então vou lhe dizer Vou lhe provar na Bíblia Preste bastante atenção Em qualquer segmento religioso Vou repetir Em qualquer segmento religioso Vou falar de novo Em qualquer segmento religioso O pano de fundo Para as contribuições Chama-se pobre Chama-se pobre Em qualquer segmento religioso Que não é o evangelho O pobre está Instinto de dar Não precisa dar Aqui vocês Só vão receber O único lugar Que o pobre Para receber Tem que dar É na igreja de Jesus A sociedade Pega a gente Mas bate Escracha Nos chama de charlatão O primeiro charlatão Foi Jesus O primeiro charlatão Foi Jesus Porque Existem duas ofertas Gigantescas na Bíblia Número um A oferta Da pobre viúva Sabe o que Jesus Fez na hora Da oferta Foi para o lado Do gasofilácio Sai daí charlatão Bem que está Preocupado com a adoração Está indo para o lado Do gasofilácio Está lá A louca escreveu E Jesus ficou do lado Do gasofilácio E está escrito assim E foi para ali Para ver O que era lançado Isso é um charlatão Só estava interessado No dinheiro do povo Aí no meio de todo mundo Vinha a pobre viúva Sabe o que ela fez? Do que ela tinha Ela deu Tudo E o mais engraçado Ele aceitou Não é possível Faz isso não Jesus Devolve essas moedas Essa pobre viúva Não tem nada E o senhor ainda vai aceitar? Vou Vou Porque aqui Para receber Tem que dar E sabe o que ele falou? Sabe quem deu mais aqui? Esta pobre viúva Porque todos Dizem que ama Mas só deram Porque estava sobrando Essa não Essa da sua pobreza Deu tudo O que ela tinha E tem a segunda oferta Qual? A dos profundos pobres Quem é esse pastor? Essa é a Paula que falou Paulo falou Olha Vocês separem a oferta Porque eu estou recebendo Um povo aí Que quando eu fui lá Eu fiquei constrangido Por que? Porque os crentes da Macedônia Da sua profunda Pobreza Eu já vi pobre Agora profundo pobre Da sua profunda pobreza Cooperaram com os crentes Da Judéia Oh meu Deus Meu filho Por que que aqui na igreja De Jesus O pobre Para receber Tem que dar Porque se aqui O pobre fosse Excluído de dar Jesus estava dizendo Aqui o pobre Não precisa amar Como oferta É uma atitude De amor Jesus está dizendo Aqui todos Aqui todos podem demonstrar Amor Oh glória É o nome de Jesus Como é que está aí Pedro Rapaz aqui parece que tem uma padaria Quanto mais pão Tiro mais pão tem E aí Tiago A mesma coisa Parece que tem uma padaria aqui Quanto mais pão Tiro mais pão tem E aí João Aqui é uma peixaria Quanto mais peixe Eu tiro mais peixe tem Os cestos Meu Deus Colocar a mão naquele negócio Nunca mais será um mês E para a gente encerrar E a mãe diz Meu filho Como foi o culto Mamãe O culto foi uma benção Aquele Jesus prega demais Pensa num pregador Foi meu filho Mamãe uma benção Uma cruzada Para mais de oito mil pessoas Foi meu filho Foi E a mãe abre o lanche Diz Ué Você não comeu? Se eu falar para a senhora Quem comeu Você não comeu meu filho? Está mexendo Mamãe eu comi Comi E estou satisfeito Como assim meu filho? Deixa eu falar para a senhora Quem comeu Eu comi Tio Tiago Tio João Tio Felipe Tio Cleófio Tio Bartolomeu Tio André Tio Pedro Tio Judas E só que eu ouvi lá mamãe Cinco mil homens Fora mulheres e crianças Todos comeram Mas como eu fui de você Está falando É que eu peguei o lanche E dei na mão de Jesus Aqui para encerrar É o seguinte O que você tem colocado No alforje do teu filho Quem fez o alforje Daquele menino Foi a mãe Quem preparou o lanche Foi a mãe E você O que tem colocado No alforje do teu filho Pão e peixe Ou serpentes E pedras Jesus disse Qual de vós Se o filho lhe pedir pão Lhe dará pedra Se lhe pedir peixe Lhe dará serpente Ou escorpião Se vocês sendo mal Sabem dar coisa boa A vossos filhos Quanto mais o vosso pai Que está no céu O que você tem colocado No alforje do teu filho Pão e pedra Ou peixe Ou serpente Pão e peixe Ou serpente E pedra O que você tem colocado No alforje do teu filho O que é serpente Pastor Espírito independente Quem é que está Mandando na tua casa Você ou seu filho Você não consegue Controlar uma criança De quatro anos Eu estou preocupado Quando ela fizer dez Você não consegue Segurar uma criança De três anos no colo Eu estou preocupado Quando ela tiver doze Você não consegue Falar para a criança Senta aqui do lado Da mamãe Com três ou quatro anos Estou preocupado Quando ela tiver quinze Você é daquele Que diz que teu filho Tem um gênio forte Esse menino Tem um gênio Lá em casa O gênio Fica preso Na lâmpada Ai de quem Esfregar aquela lâmpada Para o gênio sair Vai entrar Para dentro da lâmpada Dentro da garrafa Como é que é O teu filho Entra na internet Com a porta do quarto Fechada Aquele garoto De quatorze anos Você não tem a senha Do facebook dele A sua filha Navega na internet Com a porta Está trancada E você diz Não Ela é independente O que você tem colocado No alforje dela E no alforje dele Você é caçador De diácono Quando o diácono Chama atenção Do seu filho Você vai atrás dele Querendo esmagá-lo Ou você não ensina O teu filho A respeitá-lo Dizer Olha Diácono Não é porteiro É uma autoridade Constituída por Deus Através do pastor Da igreja O que é que você tem colocado No alforje do teu filho Você chega na escola Sem saber O que o seu filho Cometeu Quando tu foi chamar Tu já vai chegando Colocando teu filho No altar No pedestal Só coloca uma pessoa No altar O nome dela É Jesus de Nazaré Os outros Todos falham Estou encerrando Um dia desse Uma aeromoça Teve que vir Para convencer Uma criança De três anos A colocar o cinto De segurança Para o avião decolar Porque a lesada Da mãe não sabia E o lesado Do pai Pior ainda Eu dou logo Uma olhada Bem na cara Assim Quando eu vejo Uma mãe lesa Eu olho bem na cara Dela Quando eu olho Um pai assim Bobão Eu olho bem na cara Dele assim E a aeromoça Tem que colocar É Mas ele não Não quer O dia que o meu filho Fizer isso Pode chamar UTI móvel Balão de oxigênio Balãozinho de oxigênio UTI móvel Que negócio que dá choque Para poder reativar o coração Pode chamar A autoridade Não se negocia Aprenda isso Eu vou repetir A autoridade Não se negocia Se um dia o pastor José Rodrigo Negociar a autoridade Dele Está frito Se Neemias Negociar a autoridade Dele Está frito A igreja não obedece Mais nada Porque a autoridade É inegociável Mesma coisa paterna A autoridade paterna Não se negocia Autoridade materna Não se negocia O que você negocia É o secundário O que é secundário Pastor Um dengo Um charminho Um negócio Agora O que é instrutivo Eu vejo cada Meu Deus O filho sai de perto Bate a porta do quarto Pá E o pai fica Esse garoto O meu nunca fez Mas se fizesse Meu Deus Chega o da urticária Eu começo a me coçar Eu disse no restaurante O garoto Três aninhos Aqui na cara da mãe E paf E paf E eu falei E vocês acham que me perseguem E a mãe Ah que coisa feia Tá todo mundo olhando E eu quase agarrei No pescoço dela Agora que todo mundo Vai olhar mesmo Vem cá A autoridade não é espancar Já tô encerrando A autoridade é você instruir E dizer pra ele Quem manda aqui Sou eu O não Você já tem O sim Você vai conquistar Mamãe já falou com você Mamãe já falou que não pode Você já mandou Experimenta mandar E eu já falei Não pode Você já experimentou Falar assim Não pode Porque eu não quero Tenta Se você não conseguir Eu te pago uma Coca-Cola O que você tem colocado No alforje do seu filho Pão e peixe O serpente e pedra Eu tenho uma filhinha De seis anos Ela grava os programas E quando ela quer ver O programa que ela gravou É a hora do jornal Aí o dia que eu quero Deixá-la ver Naquele horário Pode ver Depois o pai vê o jornal Mas o dia que eu não quero Mas papai Porque hoje você não vai deixar Porque hoje eu não quero Mas papai Porque o papai Que paga a luz O papai Paga as cais O papai Que comprou essa casa O papai Que bota comida Aqui dentro O papai Que é o dono E é o papai Que te fez E você É a minha filha E quem manda Sou eu Tá bom papai Depois eu vejo Não tem Não vai negociar Autoridade não Negocie qualquer coisa Autoridade não O filho joga chupeta A mãe vai lá e pega O filho joga o garfo A mãe vai lá e pega Aí joga a caneca Ah esse menino Quatro aninhos Daqui a pouco vai jogar a mão Na sua cara Coloque peixe E eu encerro agora Por que você está falando isso pastor? Porque se você não colocar peixe E pão no alforje do seu filho Aquele filho do satanás Que foi reeleito Vai colocar serpente E aquela endemoniada Que voltou para o senado Vai colocar aí serpente Aquele filho do satanás Que diz Que o pedófilo É essencial para a educação sexual Da nossa criança Oh meu filho Lugadinho está na cadeia Se você não fizer isso Sabe o que ele vai dizer? Vai dizer que é opção sexual A gente escolhe Teu filho já nasceu macho E a tua filha nasceu fêmea E o teu filho vai casar com uma fêmea E a tua filha vai casar com macho E esse demônio não vai chegar na nossa casa E o pessoal vai chegar na nossa casa Obrigado.